Meu nome é Hugo Jorgetti, eu sou cineasta. O ano passado eu estive na Unicamp discutindo filmes, procedimentos de filmes, processos e projetos até. Entre esses projetos havia um roteiro chamado Dori Gabriel. Foi discutido amplamente entre as pessoas que assistiram essas reuniões. Agora eu volto com Dori Gabriel de novo, mas Dori Gabriel enquanto filme. Quer dizer, houve um filme feito cuja origem é aquele roteiro que a gente discutiu. Isso é uma experiência rara, não é muito comum. A gente discutir um filme teoricamente e depois ver o que aconteceu na prática. Como é que virou o filme. É isso que eu me proponho a contar aí na Unicamp a partir do dia 29 de agosto agora. Bom, eu convido a quem assistiu aquelas palestras anteriores, onde o filme era apenas um roteiro, a comparecer de novo para ver como é que ele virou o filme. E quem não compareceu também, não há nenhum problema, vai ser compreensível da mesma forma e talvez até útil.